E quatro agências da Caixa Econômica Federal já contam com internet gratuita para os clientes que aguardam atendimento do lado de fora. Isso foi pensado especialmente pela movimentação do auxílio emergencial. Aliás, com relação a isso, o governo ainda não divulgou o calendário para o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Mas o Tiago Mello está na Caixa da Avenida Barão de Gurgueia. Tiago, já está funcionando essa Wi-Fi hoje aí? Olá, Nádia. Bom dia novamente a você e a todos. Está funcionando sim. Eu mesmo fiz o teste aqui e a partir do meu celular consegui conectar via Wi-Fi. Você só precisa fazer o aceite dos termos, aquele contrato que é normal quando você faz ele eletronicamente, você aceitando e já está conectando e está caindo mensagem no meu celular aqui. Estou sentindo aqui no meu bolso. Mas essa é uma novidade a partir de hoje nessas quatro agências da Caixa Econômica Federal aqui em Teresina que registra uma maior movimentação em função do saque do auxílio emergencial. A Caixa Barão de Gurgueia, outra aqui na Zona Sul que é a Parque Piauí, além da Caixa Econômica do Dirceu e da Avenida Presidente Kennedy, são as quatro que inclusive receberam cobertura. Vou pedir para o César mostrar aqui ao lado. Tem uma cobertura com divisórias para a organização das filas. Nessas agências, o usuário que chegar vai poder conectar a internet móvel. E se tiver um celular, um smartphone com essa função, de repente até baixar aplicativo ou resolver alguma pendência sem a necessidade de entrar na agência. Essa parceria que foi feita com a Superintendência de Parcerias e Concessões do Governo, a Parceria Piauí Conectado, ela disponibiliza também ou prevê a disponibilização de um funcionário com um tablet para ajudar aquelas pessoas que não possuem smartphone. O objetivo em linhas gerais é agilizar o atendimento, possibilitando que pessoas possam baixar, por exemplo, os aplicativos Caixa Tem e Poupança Digital e já resolver algumas questões sem a necessidade de adentrar o prédio, as instalações físicas da agência. Trazendo essa informação, ele fez o teste, está funcionando, a gente já vê que tem gente na fila, já tem uma estrutura de atendimento, inclusive com os funcionários ali protegidos, utilizando o tablet também com Wi-Fi disponível para quem sabe assim agilizar essa entrada e atendimento dos clientes durante esse período da pandemia nas agências da Caixa Econômica, aqui em Terezina, quatro agências.